Vídeo rápido! Estou precisando de pessoas para dublarem meus personagens da minha Audi FNAFNG. Preciso de um cara que dublê o Springblone. Uma garota que dublê a Eleanor. É um cara que dublê o Funtime Freddy Dessau. E também é claro os protagonistas. Preciso de um garoto que dublê o Oswaldo. Uma garota que dublê a Sarah. Uma garota que dublê a Milly. Uma garota que dublê.